E aí pessoal? Então, beleza? O pessoal que critica é a Shinerai, né? A minha Shinerai tá aqui, ó. Daqui a pouco vai fazer quatro anos na minha mão. Não, desculpa, três anos. Tô indo pra último ano de pundigo pra pagar ela. Ela tá aqui, ó. Tá? Tem... Só mudei a... Só deu a minha... Aventura. Então, agora ela... Ela abaixa o giro. Nossa gasolina é muito ruim. Nossa gasolina é muito ruim. Então a gente apanha... Apanha sempre na lenta com o motor frio. Mas tá aí a minha Shinerai. Os adesivos não prestam, são umas porcarias. Com o tempo tá escurecendo. O sol tá queimando todo o plástico, ó. Ó, o plástico tá todo queimando. Vou ter que trocar essas carenagens aí pro tempo. Aqui eu arranquei esse adesivo outro dia. Também tava já horrível. Já pintei uma vez de preto, vou ter que pintar de novo. Mas tá aí a Shinerai. Pneu de Atenor, zero vale. Prazer já tô aqui uma vez só. E tá aí. O pessoal que diz que não presta, nunca me deixou na mão. Nunca me deixou a casa. Eu tenho um amigo meu que tem a brosa dele e tá apanhando com a brosa. E não consegue acertar. Ele só pega empurrando. Quando ele vai... Vai bater arranque no dedo, ela não pega. E ele tá assim, já comendo assim. Põe desse ossinho há mais de anos. Já empurrando a brosa pra ligar. Esse Shinerai aqui, ó. A vantagem de não ter injeção eletrônica é essa, né? Anda bem. Mede a mesma coisa de sempre. Mas é bater dedinho. Bateria original. Então, de três anos, bateria original. Bater dedinho. E ela nunca negou. Vou dizer o seguinte. Nunca precisei bater chave, bater... Arranque no pé. Por falta de bateria. Então... Critiquem. Critiquem a Shinerai. Paguem bem mais caro pra andar de Honda. E cortar a camiseta da Honda. E vamos ver se a Honda vai pagar alguma coisa pra vocês. Por defender a Honda. Tem gente que defende a marca. E, ó. Porque deve ganhar bem, né? Vai ser o garoto propaganda da marca. Não tô defendendo a Shinerai no sentido... Ah, tá te pagando alguma coisa pra defender a Shinerai? Não. Tô pagando... Eu tô dizendo que eu comprei um troço barato. Qualidade de peças. O pessoal reclama, né? A qualidade da Shinerai é ruim. O carenagem exalito, a gente vê que o plástico é ruim. O plástico das carenagens é ruim, os adesivos são ruins. Muita pecinha dura menos do que o original. O sistema de freio mesmo, as pastinhas de freio tive que trocar já em seguidinha durou pouco. Coisas assim. Mas é barato. Porque eu potei de pé essa Honda nela ali melhor, né? A qualidade do que o original compensou. O motor, te lembro. Então é isso aí. Eu compro mais barato. Sei que é mais barato. Sei que a qualidade é duvidosa. Mas a diferença é muito grande. Roupei 7 mil reais nessa história, hein? Isso aí, guisado. E...